Bom, eu vou apresentar para vocês agora uma outra figura que vai envolver aí pelo menos dois ângulos, que vai ser essa figura aqui, onde tem duas retas concorrentes, e aí eu estou considerando esses ângulos, ângulo α e β. Note o seguinte, que os lados de α, que são essas duas semirretas aqui, aqui, essa semirreta é uma semirreta oposta a esse daqui, que é um lado de β. E essa outra semirreta é a semirreta oposta a esse outro daqui, que é o lado de β também. Então, os lados de α são as semirretas opostas às semirretas que são os lados de β. Nesse caso, eu digo que α e β são ângulos opostos pelo vértice, e aí a gente normalmente usa essa abreviação aqui, OPV. E aí, aproveitando que a gente já viu o que são ângulos suplementares, eu vou aproveitar para fazer a nossa primeira demonstração, bem tranquila, sem muito alarde, porque, na verdade, seria bem comum você encontrar aí, quando você tentou estudar sozinho um pouco de geometria, você vai pegar um livro ou uma apostila e ele vai simplesmente dizer ah, os ângulos opostos pelo vértice são iguais, ou os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. A demonstração disso é tão elementar que não fazer é até uma injustiça, porque uma das coisas que a gente espera que, ao longo dos seus anos de estudo de geometria plana, que você adquira com o estudo da geometria plana, é exatamente justificar as afirmações que você está fazendo. Quanto mais você consegue justificar as suas afirmações, mais forte você está na geometria e, consequentemente, mais forte você está na própria matemática. Então, vamos fazer uma justificativa bem simples aqui de por que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, por que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Isso vai ser um teorema, teorema é uma afirmação matemática, que pode ser justificada por coisas que a gente viu anteriormente, não vou fazer demonstrações rigorosas até os fundamentos mesmo da geometria, porque não é esse o nosso objetivo. Mas isso é um teorema porque vem exatamente das coisas que a gente acabou de falar, e vale a pena a gente fazer essa justificativa. Então, tem um teorema, e o teorema é... ângulos opostos pelo vértice são congruentes. E aí, vamos fazer uma prova de que o que a gente está falando é verdade. Eu vou usar essa figura aqui para não atrapalhar muito, e para não ter que desenhar tudo de novo, e vou usar um terceiro ângulo que não aparece aqui na figura, que vai ser esse ângulo... Vou chamar de gama. Certo? Então, eu vou mostrar que alfa e beta são iguais usando esse ângulo gama. É óbvio que se eu esqueço aqui essa semirreta aqui, esqueço o ângulo beta, eu tenho, como esse lado de alfa é uma semirreta oposta a essa, alfa e gama são ângulos adjacentes e suplementares. Segundo o que a gente escreveu aqui, alfa mais gama dá 180 graus. Ah, aqui eu teria que justificar e tal, tudo isso que eu falei me permite afirmar isso. Certo? Agora, se eu esqueço o ângulo alfa agora, esquecendo o ângulo alfa e olho só para esses dois aqui, como eu falei, essa semirreta que é lado de beta é oposta a essa outra que é lado de alfa. E, portanto, esses dois ângulos são adjacentes e suplementares. E eu posso escrever que beta mais gama é igual a 180 graus. aqui, a gente já tem uma... eu não vou fazer nenhuma conta com isso daqui, mas é bem fácil você perceber que se dois ângulos, se dois números diferentes somados a um mesmo número dão o mesmo resultado, é porque esses números são iguais. falando assim, fica meio esquisito, acho melhor a gente pensar no seguinte, alfa, vou usar aqui, alfa é igual a 180 graus menos gama, beta é igual a 180 graus menos gama. Já considerando que a gente tem aí a operação oposta da adição. E aí, agora, se duas coisas são iguais a uma mesma coisa, então elas são iguais entre si. alfa é igual a beta. Certo? E aí a gente termina a nossa demonstração. Bom, a gente, então, até agora viu aí um monte de propriedades bacanas e tal. Uma coisa interessante é que a gente viu que quando eu tenho um ângulo, quando eu tenho um ângulo, está aqui meu ângulo, duas semirretas saindo de um mesmo ponto O, eu posso traçar uma linha aqui, eu vou ficar com ângulos adjacentes, se esse ângulo aqui, se esse ângulo original era o ângulo gama, eu divido em ângulos alfa e beta em ângulos alfa e beta, onde gama é alfa mais beta. Até aí, legal. Tem que tomar bastante cuidado, porque agora eu vou apresentar um conceito para vocês, que costuma confundir bastante nos enunciados. O enunciado diz, uma semirreta divide um ângulo em duas partes. Invariavelmente, uma parcela bem considerável dos alunos, acabam considerando, divide em duas partes iguais. E isso nem sempre é verdade. Você tem que olhar lá no seu enunciado e ver se ele está dizendo que aquelas partes são iguais. Só que, exatamente o caso particular, foi o que a gente não apresentou ainda. imagina que ao invés de eu ter dividido assim em duas partes diferentes, eu tivesse uma outra figura aqui, o mesmo ângulo. E aí eu pego o traço, uma semirreta. Ó. Eu tinha um ângulo gama. E aí agora, olha só, eu dividi o ângulo gama eu dividi o meu ângulo gama em duas partes alfa e alfa. Dividi o ângulo gama em duas partes iguais. Totalmente diferente de simplesmente dividir os ângulos, tá? E aí, nesse caso especial, eu vou dizer que essa semirreta essa semirreta aqui é a bissetriz bissetriz de alfa, de gama, desculpa. Então, o que é a bissetriz? A bissetriz vai ser uma semirreta que vai dividir o ângulo considerado em duas partes iguais. Nesse caso aqui, alfa e alfa. Tá bom? Eu vou poder dizer que o gama é duas vezes alfa, o gama é alfa mais alfa, que é a mesma coisa que eu disse anteriormente. Tá? E a bissetriz realmente vai ser interessante porque a gente acabou de falar de ângulos opostos pelo vértice e viu que os ângulos opostos pelo vértice são iguais e falamos dos ângulos suplementares. Eu posso pensar simplesmente nessa figura. O que é que essa figura tem de interessante? Eu tenho aqui uma. A gente já viu figura como essa. Vimos que, por exemplo, esse ângulo é oposto pelo vértice desse. Vimos que esse ângulo é oposto pelo vértice desse. As coisas todas a gente já viu. Mas uma possibilidade que a gente tem que considerar é e se essa semirreta for a bissetriz do ângulo do ângulo raso. O que é que vai acontecer? Nesse caso, todos os ângulos aqui vão ficar iguais. Quando eu tenho uma figura, na verdade, vamos chamar essa reta aqui de reta R e essa reta aqui de reta S. E aí, eu tenho os quatro ângulos aqui. Se eu tiver os quatro ângulos formados pelas retas R e S iguais, esse ângulo igual a esse ângulo igual a esse ângulo igual a esse ângulo, eu vou dizer que R e S são retas perpendiculares. A notação mais comum é R, aí bota um T assim de cabeça para baixo, S. Mesma coisa, R e S são perpendiculares ou R perpendicular a S usando símbolos ali. Está certo? Então, o que são retas perpendiculares? são retas que formam quatro ângulos iguais. E aí, no desenho, eu também tenho uma notação especial para ângulo reto. Ao invés de eu marcar esse ângulo direitinho, para designar que as retas são perpendiculares, eu coloco um quadradinho, um ponto no meio ou sem ponto no meio, mas esse quadradinho aqui vai me dizer na figura que as retas são perpendiculares. E na verdade, só quando eu tiver isso daqui na minha figura ou tiver especificado no enunciado que R e S são retas perpendiculares, é que eu vou poder dizer que elas realmente são perpendiculares. Esse ângulo é chamado de ângulo reto. Isso daqui vai ser o ângulo reto. E, obviamente, o ângulo reto vai ser metade do ângulo raso. que vale 180 graus, portanto, o ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Tá bom? Esse ângulo vai ser bastante importante para classificações de ângulos, depois de triângulos e de várias figuras. Tá certo? Um exercício bastante interessante, já considerando ou misturando aqui o conceito de bissetriz com o conceito de ângulo reto, tá? Seria, vou chamar, vou tirar aqui para esse outro exercício, considera um ângulo reto. Aqui é um ângulo reto, tá? Aqui assim, bem pequenininho. É um ângulo reto, tá? E agora eu vou dividir esse ângulo reto em duas partes. Vou pegar aqui uma linha. Ah, não precisa. Tá? Tá aqui o ângulo reto dividido em duas partes. Eu vou ter dois ângulos. Esse daqui é o ângulo alfa. Esse daqui é o ângulo beta. eu vou dizer do mesmo jeito que quando os ângulos somam um ângulo raso eu dizia que eles eram suplementares. Agora, quando eles somam um ângulo reto, alfa mais beta é igual a 90 graus, tá? São ângulos adjacentes e complementares, tá? Ah, desculpa. O nome complementar vem exatamente disso, tá? Como eles somam 90 graus, alfa e beta são complementares. Tá? Quando eles somam 90 graus eles são complementares. E aí, aproveitando aqui o que eu acabei de falar de 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 bicetrizes, eu vou deixar um exercício aí pra vocês que é o seguinte, imagina que eu tenho aqui um ângulo reto dividido em alfa e beta, tá? E aí agora eu traço a bissetriz do ângulo alfa, tá? Isso aqui é bissetriz de alfa e vou traçar também a bissetriz de alfa e beta. O que eu queria que vocês tentassem aí é calcular quanto vale esse ângulo. Ou seja, no enunciado. Como é que ficaria isso aí no enunciado? Sejam alfa e beta dois ângulos adjacentes e complementares. considera as bissetrizes de alfa e beta e determine o ângulo formado entre as bissetrizes de alfa e beta. Esse é o nosso exercício aí, chamar esse ângulo aqui de ângulo beta. Tá? E você vai aprendendo algumas letrinhas gregas que são bastante usadas. Bom, então eu vou resolver agora esse exercício aqui e aí seria legal que você, para você não ver, não estragar a sua surpresa, você pode parar um pouco o vídeo, tentar resolver sozinho e depois acompanhar a solução aqui, verificar se você conseguiu fazer direitinho aí e ver se está tudo certinho com a resolução que eu vou fazer agora. Tá certo? Vamos lá então. O que eu sei aqui da minha história? Eu sei que alfa mais beta é 90 graus. Alfa e beta são ângulos complementares. Também sei que eu dividi o ângulo alfa em duas partes iguais pela bissetriz de alfa. Dividi o ângulo beta em duas partes iguais pela bissetriz de beta. O ângulo que eu estou interessado é esse ângulo aqui. E esse ângulo pode ser dividido aí nesse pedacinho e nesse pedacinho. Se eu chamar esse daqui de x esse daqui de y eu posso escrever que teta é igual a x mais y. Mas espera aí. Esse y esse x desculpa aqui esse x ele é na verdade metade do ângulo alfa. E o y é metade do ângulo beta. Então na verdade escrever x e y seria besteira. Eu posso escrever muito bem que o teta é igual a metade do ângulo alfa mais metade do ângulo beta. Agora como eu estou somando aqui duas frações com o mesmo denominador esse teta vai ser metade de alfa mais beta só que alfa mais beta é 90 graus. E isso daqui vai ser então metade de 90 graus. ou seja o teto é 45 graus. Tá bom? E aí está aí a resposta do nosso primeiro probleminha. E aí Obrigado.